Música Cara, essa parte é extremamente lucky base, vai se ferrar Uau Olha o metal Agora não dá Agora não dá isso aí Não é tu não Não, você tá fazendo Não Vai, Lucky Grove Essa SPC é extremamente lucky Mas tá travada a tua tela Então, mas essa SPC Ah Essa SPC é extremamente lucky base Um, dois players Um, dois players Música